Olá, esse é o Portela Online Notícias, que destaca uma reportagem especial sobre a poda de árvores no perímetro urbano. Conversamos exclusivamente com a promotoria pública, que alertou que as árvores devem ser preservadas em razão da saúde pública, que sua poda é crime e permitida somente em casos específicos. Porque as árvores são o único remédio contra esse mal muito grande que afeta a nossa saúde de dia e de noite. Não interessa se estamos com as portas da casa fechadas, gás é gás, ele vai penetrar em qualquer lugar, mesmo com as portas fechadas dentro da nossa casa vai ter chumbo, que é metal pesado, que está educando descarga e descarga, vai ter benzipireno, um gás extremamente tóxico também, metano e vários outros tipos, dezenas de gases tóxicos que se aglomeram, que se misturam, formando um coquetel mortífero para a nossa saúde. Aí as pessoas estão com alergia respiratória, estão com várias complicações nas vias respiratórias, na pele, e o único remédio para isso é manter as árvores vivas, com os galhos, com todas as folhas verdes que elas ainda possuem, apesar do frio. A árvore tem que ser preservada a todo custo, é sempre crime podar uma árvore na cidade, exceto em algumas situações bem específicas, bem objetivas, que estão na lei municipal, que trata do meio ambiente urbano, e uma lei federal, a lei 9.605 de 98. E veja bem, quando uma árvore toca a fiação elétrica, por exemplo, é uma situação que autoriza a poda. Não a poda do cidadão comum lá, que chega lá e corta a árvore porque viu que está pegando na fiação. Não é assim, tem que se dirigir à prefeitura, chamar o órgão técnico especializado que vai fazer uma vistoria, vai fazer um laudo, vai abrir um procedimento escrito, não tem nada verbal, não tem autorização do prefeito, pode podar porque o prefeito está mandando, o fiscal do município está mandando. Outra situação em que uma árvore pode ser podada e até mesmo retirada, arrancada, do passeio público, de uma praça, quando ela está caindo, quando ela está doente, possui doenças ou parasitas que podem se propagar para as outras árvores, o causador do dano possa reparar essa ação maléfica que ele fez para o meio ambiente e em algum termo assim, por exemplo, uma doação de dinheiro para a comunidade, Então, o replantio de árvores, o plantio de espécies em número maior, não só uma, a lei exige, por exemplo, para cada uma árvore podada que se plante 15 árvores, 15 mudas. Também saímos às ruas coletar opiniões sobre o tema. Não podar de qualquer jeito, porque acaba matando a árvore. Eu acho que a cidade tem que preservar a beleza das árvores e o meio ambiente. E quando eu morava no interior, também nós podava sempre, podava conforme estão podendo agora, toda ela, para poder ela vir para aí. A entrevista completa com o promotor de justiça, Nilton Santos, você encontra na página do site Portela Online ou em nosso canal no YouTube. O link para acessar está nos comentários deste vídeo. O link para acessar está nos comentários do site Portela Online ou em nosso canal no YouTube.